Alô rapaziada, mais uma música pra Cidade Jovem aí, tudo nosso, quarta-feira invadimos o Chiqueirão lá 2x0 pro esporte, eliminando o Santa Cruz, essa música aqui é especial pra Neto Baiano, tudo nosso, vamos lá Ah, eu já não sei o que fazer, eu tô invocado e reclamei com caça-rato Ah, não tenho mais pra onde correr, se apanhar de novo eu vou ficar desempregado Agora eu vou ligar pra Eduardo, será que ele vai atender? Agora vou saber da verdade, falar com Neto Baiano, o papai da cidade Ele respondeu, não tenho caça, mas tenho neto, se me apanhar de novo é porque gosta Do meu casa, 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 casa com Neto, Neto É tão gostoso quando casa, 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 casa com Neto, Neto É nós, 2x0, quarta-feira, eliminando o Santa Cruz, tudo nosso, fecha a conta